Caro Bruce Preciso ser sincera e clara Eu vou me casar com Harvey Dent Eu o amo E quero passar o resto da minha vida com ele Quando eu disse que se Gotham não precisasse mais do Batman poderíamos ficar juntos Foi sério Mas agora eu sei que o dia em que não se precisa mais do Batman não vai chegar Eu espero que chegue E se chegar eu vou estar lá Mas como amiga Desculpe decepcionar você Se perder a confiança em mim, por favor, confie nas pessoas Amor hoje e pra sempre Rachel Você acha que eu sou fraco, né? Muitos anos atrás Quando a gente se apaixonou O meu pai disse que eu era meigo demais pro rosto dele Talvez ele estivesse certo Você me diz Que o mundo é um lugar cruel E a gente só fica andando em círculos Eu sei de tudo isso Eu estou nessa terra ao mesmo tempo que você Eu estou nessa terra ao mesmo tempo que você E confusos Eu também estou confuso Todo dia Eu nunca sei o que está acontecendo Mas de alguma forma Parece que é tudo culpa minha Eu sei que eu sou melhor Quando eles estão dizendo que eu sou uma merda Ou seja o que eu fiz Eu sou o meu avoc Como se torne o meu avoc Mas de alguma forma que eu fizer É o que eu faço Eu acho que eu fosse fraco Tchau Quando eu tecido ver o lado bom das coisas Eu não estou sendo ingênuo A estratégia é necessária É como aprendi a sobreviver nisso tudo Eu não sei Como você pode ser depressa? Você não sabe o que você está me amando Você tem tudo isso e tudo Como você pode dizer que você está estressada É embaixado, mas está certo Quando você está me amando Você está me amando Quando você está me amando Eu não sei 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 I thought I'd be Don't know what it is that I still chase I wanna say I'm proud but it feels fake I wanna be someone else I wanted to inspire the well No, 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 no. O senhor inspirou o bem, mas cuspiu na cara dos criminosos de Cotton.